Olha quando ele é do lado! Nossa, que tamanho! Eu vou muito bem pegar. O que que eu tiro? Eu tiro. E aí vai ter que passar um pouquinho. Amigo. Não é fácil não, é só que é doido. Me tira na porra, né? Ele vai escorrer aqui. Segura. Isso! Cinquenta e oito. Cinquenta e sete e meio. Nossa, que lapa! Segura. Põe ele na água um pouco. Cara, que monstro! Cara preta, mano. A cara preta. Cara! Vem aqui, mãe. Meu! Eu nunca tinha visto. Duas cores a cara do peixe. Também nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um peixe desse. Cara, que... Olha, você é um... Ah, você é um tesouro. Você é um tesouro, cara. Espera que eu vou ir desse lado aí. Espera aí, não solta ele ainda. Cadê ele? É um tesouro, né? Isso. Não fica legal o vídeo. Ele tipo indo para a direção do celular, entendeu? Não indo assim. Tem que virar ele para cá. Ai, foi embora! Ai, foi embora!